Bom, eu acho que o pai do Frederico realmente se excedeu dando aquela entrevista sobre o Théo, não precisava. O Fausto está no papel dele, exigindo punição pro agressor do filho, é isso? Ah, mas a punição foi severa demais, Romero. Eu também acho. Eu também acho, tanto que a sentença está sendo revista. O que eu quero saber é o seguinte, o Théo foi considerado o culpado. Quero saber qual que é a posição do colégio até aqui pra frente. Pois é, eu convoquei essa reunião justamente porque eu quero a ajuda de vocês pra tomar essa decisão. Bom, na minha opinião, nós temos que acolher esse aluno, evidente. Pra mim, esse rapaz ia ser convidado a se retirar do colégio. Primeira opção, não pode forçar o Théo. O assunto é ser tratado pelo judiciário, não pela escola. E o que vocês acham? Márcio, Dilon? Eu? É. Eu não sei, eu acabei de chegar aqui agora, não é? Eu conheço muito poucos alunos. Acho que seria uma irresponsabilidade da minha parte. Eu prefiro me omitir. O que é isso? Tá sempre em cima do muro, né? É, mamãe, mas olha, eu vou falar a verdade. Em relação a essa situação, eu também me sinto um pouco em cima do muro. Não sei o que fazer. Bom, uma coisa é certa. Eu quero ter uma reunião primeiro com os pais do Théo Lopes e do Frederico Barreto. Abaixa isso, menino. Adeu, mãe. Ai, filho. Tava com uma saudade de te ver em casa. Ah, se eu não tivesse ido para a primeira opção, teria mais tempo para você, né? Capaz que você consiga o que você está querendo, viu? Por que, mãe? Porque a Tereza, a dona do colégio, chamou eu e seu pai para uma reunião. Semana que vem. A senhora acha que a dona Tereza vai me expulsar do colégio? Semana que vem a gente vai saber. Ah, outra coisa. Amanhã sai o resultado da apelação que o defensor público fez, pedindo a revisão da tua pena. Ô, mãe. Para aquele abrigo de menores, eu não volto. Oi, 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 oi. Nossa, você falou tão rápido no celular que eu não entendi nada do que você disse. Ai, desculpa. Era tanta coisa para contar que... Eu e o Pedro... Voltaram. Voltamos a fazer festas, Babi. Festas. Eu já vi que não vai ser nada fácil, viu? A festa de 50 anos do Nacional, amanhã eu não tenho nenhuma ideia do que fazer. Talvez seja porque a única coisa que se passa pela sua cabeça é se jogar nos braços do dia. Ai, não é nada disso, Lorela. Não é mesmo, tá? Eu achava que o problema da gente não era a falta de amor. Era que o Pedro tinha que defender a família dele e eu defender a minha. Mas eu acho que ele nunca deu muita importância para o que aconteceu entre a gente. Ah, mas por que você está falando isso, Cat? Ah, o Pedro e aquela amiga dele, a Ângela. Ai, sei lá, parecem namorados, vivem se abraçando. É, aí fica difícil de vocês fazerem as pazes mesmo, né? Quem falou em fazer as pazes? Ué, pra que esse ciúme todo, então? Ai, Lorelai, para de ser chata. Ai, tá bom, mas quem falou? Ai, Catarina, pra amanhã, que tal um telão? Um telão. Passando os melhores momentos da festa, com umas legendas engraçadas embaixo. O que você acha? Hum, pode ficar divertido. Mas não serve muito caro, não? Não, é só alugar o telão. A câmera eu tenho, o resto é só descolar com o pessoal da faculdade. Então eu me viro com o telão e vocês correm atrás do resto, tá? Sou. E vocês pensaram em mais alguma coisa? Ah, eu preciso a gente contratar uns Gogo Boys. Sabe no telão, mas já falei isso antes, né? E aí, deu certo? Acho que sim. Só tem que testar o som lá, pra ver se o mau contato continua. Deixa que eu vou ligar o som lá pra você. Tá. Chico, oi. Preciso que você faça um favor pra mim, cara. Vai lá no seu pintinho, manda um e-mail com a listagem de equipamentos pra aquela empresa que alugou a iluminação da última vez. Tá, é o mesmo arquivo que eu mandei pra eles na última festa? Não, tem uma diferença. A Catarina pediu pra tirar a luz estroboscópica. Ué, por quê? Porque a luz estroboscópica pode dar outra crise epilética no Fred, no irmão da Catarina. Ah, sei. Então manda esse e-mail, só que não esquece de tirar a luz estroboscópica da lista. Claro. Pode deixar comigo, Pedro. Deixe. Falou. Olha aqui. Muito obrigado, tá? Graças a você, a minha mãe mexeu de bolsada. Ela bateu em mim igual bate-bife lá em casa. Lado pro outro, lado pro outro. Ai, Michael, até eu que nunca fui lá, essas coisas no colégio, eu sei que você tá sendo burro de jogar sem tua mão tá 100%, pô. Michael, eu se fosse você, dava um vidas a minha namorada. Ei, não sou tua namorada não, graças. Olha só, vocês estão se preocupando à toa, tá? Comigo vai dar tudo certo como sempre deu antes de eu quebrar minha mão. Eu vou lá no jogo, vou sair correndo sem tomar banho. É que eu chego na sala, lá com 15 minutinhos de atraso, falo com o seu Romero aí, tudo bem, pá, bota a prova, faz tudo, pum, sai normal. Ai, Michael, eu aposto que você vai se machucar. Aposta que ele não vai fazer a prova. Vocês acham mesmo? Eu tenho certeza. E eu tenho que concordar. Ai, ai. Isso, sim, sim. Isso, eu enviei a lista de equipamento de luz pra ser entregue no Clube Nacional faz uns 10 minutinhos. Aham, mas olha, faltou um item muito importante. Luz estroboscópica. Isso, luz estroboscópica, entendeu? Aham, dá mais potente que tiver. Meu nome? Meu nome é Catarina. Isso, Catarina.